Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Bom dia, queridos filhos e filhas. Louvado seja Deus, porque você está aí. Você já acostumou, e é uma questão de disciplina, todos os dias acordar em oração. E eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que dizem, padre, e eu acordo de manhã e fico tão feliz de poder rezar com o Senhor. Claro, a gente fica feliz de começar o dia em Deus. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus da vida, nós colocamos nesta manhã, louvando e agradecendo o dom da saúde, e pedindo por todos os nossos irmãos enfermos. Senhor, no início deste dia, nos fazemos intercessores por aqueles que despertam aduentados, fragilizados e prostrados na enfermidade. Senhor Deus da vida, esteja ao lado do leito daqueles que sofrem. Seja a esperança daqueles que estão acamados. E aqueles, Senhor, que estão em tratamento de uma doença grave, protegei-os, consolai-os. No início deste dia, Senhor, rezamos pelos que cuidam dos enfermos, os cuidadores que tenham paciência, zelo e carinho. e invocamos São Roque, pedindo que ele, junto a vós, interceda por nós. São Roque, vós que não tivestes medo de se dedicar de corpo e alma aos cuidados dos doentes, pedimos, olhai pelos que sofrem. Pedimos também a nós, Senhor, protegei-nos das doenças infecciosas, livrai-nos, Senhor, de toda a enfermidade do corpo e da alma por intercessão de São Roque. Senhor Deus, no início deste dia, eu me comprometo de agir na caridade com aqueles que sofrem. Peço e rezo por todos os que lidam com saúde. Abençoai os médicos, abençoai os enfermeiros, atendentes dos hospitais, os cuidadores dos doentes e por aqueles que estão desenganados dos médicos. Dai serenidade. Ó Deus, por intercessão de São Roque, livrai-nos das enfermidades. Ó Deus, por intercessão de São Roque, livrai-nos das enfermidades. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos do mal. Bom dia a todos.